Música Olá, muito bom dia pra você. Chegou a sexta-feira, hoje é 13 de março e o Noticidade Manhã já está no ar. A gente chama atenção para uma situação que está no limite. Nos últimos anos tem aumentado o número de animais resgatados e apreendidos, que são encaminhados ao zoológico Quinzinho de Barros, em Sorocaba. No setor de quarentena do zoo, dezenas de animais em tratamento. As aves são a maioria. Esta arara chegou no último dia 28 trazida pela polícia ambiental. Ela foi apreendida em São Roque, na casa de uma família que não tinha autorização para mantê-la. O tucano é outra espécie, vítima de maus tratos, que se recupera na internação. Por conta de uma dieta nutricional errada, o casco deste jabuti ficou deformado. O número de animais recuperados, apreendidos e decorrentes de tráfico só aumentou nos últimos anos, de acordo com o levantamento feito pelo Quinzinho de Barros. Durante nove anos, de 2004 a 2012, foram mais de 3.500 indivíduos. Então, entre répteis, aves e mamíferos. Sendo que o nosso plantel é de aproximadamente 2.500. Então, um número que supera o nosso próprio contingente aqui. Então, isso é bem complicado. Ainda de acordo com a bióloga do setor de aves, não é obrigação do município abrigar e tratar esses animais. Mas, se não fosse este trabalho, eles ficariam abandonados e correriam risco de morte. Já que em Sorocaba e região, não existe entidade específica. Os animais que vêm de vida livre, na verdade, outras instituições são responsáveis por eles. Então, existem os CETAS, que são centros de triagem de animais silvestres. E existem os CRAS, que são centros de reabilitação de animais silvestres. Essas instituições, sim, têm a atribuição de receber os animais. A colaboração do zoológico Quinzinho de Barros é fundamental quando surgem situações como esta, registrada no centro de Sorocaba. Uma cobra verde entrou na loja de informática durante a tarde. Aldrin inaugurou o estabelecimento há menos de dois meses. E ficou assustado quando ficou frente a frente com o réptil. Fiquei até com medo de que algum cliente entrasse na loja nessa hora. Aí eu nem mandei ela para fora e nem eu deixei ela aqui mesmo. Por estar no centro de Sorocaba, ele nunca imaginou esta cena e precisou de ajuda para tomar uma decisão. Uma hora, como eu fiquei em desespero, eu não sabia o que fazer. Aí eu fui até ali fora e tinha um guarda. Aí eu perguntei para ele o que eu poderia fazer, se ele poderia estar me ajudando. Daí ele pediu para eu entrar em contato com o corpo de bombeiros. Eles não demoraram, demoraram cerca de 15 minutos, mais ou menos, e já fizeram o resgate correto. O corpo de bombeiros a soltou em uma área verde. Pelo menos este animal não precisou ser levado até o zoológico. Saúde! Amanhã, Ibiúna começa uma mega operação de combate ao mosquito transmissor da dengue. A ação vai passar por vários bairros. Equipes vão visitar casas e entregar panfletos com explicações sobre a prevenção da doença. Olha agora que boa notícia. O Projeto Guri prorrogou as inscrições para novos alunos na nossa região. As crianças e adolescentes que quiserem participar do projeto musical podem se matricular até o dia 20 de março. São mais de mil vagas em Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Itapetininga, Itu e São Roque. As aulas são de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical esse para as crianças de 6 a 8 anos. Para se matricular é só ir ao polo em que quer estudar com os pais ou responsáveis, portando RG ou certidão de nascimento e comprovante da matrícula escolar. O mais legal é que não é preciso ter conhecimento prévio de música. Mais informações você consegue pelo site projetoguri.org.br. Hora de falar do tempo. A sexta-feira tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. O mesmo deve acontecer no sábado e também no domingo. Sorocaba hoje registra a mínima de 19 e a máxima não deve passar dos 27. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em alumínio as temperaturas variam entre 17 e 25 graus. Em Cesário Lange a mínima é de 19 e a máxima de 27, mesmo a máxima prevista para Jundiaí. Em Itapetininga a mínima é de 19 e a máxima de 26 graus. Vamos agora aos outros destaques dessa edição do Noticidade Manhã. Nesta quinta-feira o prefeito Antônio Carlos Panunzio decretou situação de emergência nas áreas afetadas pelas chuvas e inundações nos últimos dias. A medida servirá para agilizar a contratação de empresa para executar obras de reparo em vias, pontes e galerias pluviais que foram destruídas devido ao aumento do volume de água. Moradores da Rua Francisco Festa, no bairro Alen Ponte, em Sorocaba, novamente entraram em contato com nossa redação reclamando de um buraco. O Noticidade já mostrou este problema no último dia 2. Segundo os moradores, o buraco aumentou e foi colocado um cavalete do SAI. Nós entramos em contato com a autarquia e, por meio de nota, fomos informados que o problema não foi causado pelo SAI. E também por meio de nota, a Secretaria de Serviços Públicos informou que vai enviar uma equipe para avaliar o problema e ver qual o reparo adequado. Outra moradora entrou em contato com nossa redação reclamando do Mato Alto em dois terrenos do Jardim São Guilherme, em Sorocaba. Entramos em contato com a Prefeitura e fomos informados que a área de fiscalização faz um levantamento para identificar a propriedade e se esses imóveis já foram notificados. Se não houver notificação, um fiscal será enviado para vistoriar o local. E ainda em Sorocaba, duas semanas divulgamos imagens de um terreno que pertence à Marinha no Jardim Astro. O mato está muito alto e chega a invadir a calçada. Nós entramos em contato com a Marinha, que informou por meio de nota que o terreno passa por manutenção constante. E o próximo coite de mato está previsto para até o final do mês de março. Quem é que não gosta de um ovo de Páscoa, né? Além da tradição, eles são deliciosos, mas muito mais caros se comparados às barras de chocolate. O preço este ano subiu mais que a inflação. E outra coisa que pesa, e muito no bolso do consumidor, é realizar a vontade da criançada por conta dos brinquedos que vêm nos ovos. Eles já ocupam os corredores dos supermercados e formam um cenário de sonhos para as crianças. A Estila, de apenas 5 anos, já pediu o ovo de Páscoa dela. E o que mais pesou na escolha foi o... Brinquedo. Não é bem um ovo. O formato é geométrico, mas traz a miniatura de uma boneca famosa entre as crianças. Tem apenas 100 gramas de chocolate, mas aqui o quilo custa 338 reais. Em outro produto, da mesma marca, mas sem personagens infantis, o valor do quilo cai para 127 reais. Quase três vezes menos. Vou pesquisar o preço, verificar essa questão do quilo, porque a gente compra praticamente sem saber. Esta economista alerta. Quem mais ganha nessa história são os proprietários das marcas internacionais. São bonecas famosas, são brinquedos famosos, são filmes ligados ao imaginário dessas crianças ou de quem vai receber o presente. O consumidor deve estar atento a esses detalhes para economizar. E com a economia em uma fase amarga para o bolso dos brasileiros, essa Páscoa não será de muita fartura. Uma pesquisa mostrou que as encomendas feitas pelos supermercados de ovos grandes, como esses com meio quilo, caíram quase 7%. Já os pedidos de embalagens menores com até 150 gramas de chocolate tiveram um aumento superior a 5%. E são a principal aposta para alavancar as vendas. O levantamento da Associação Brasileira de Supermercados também mostrou que este ano a indústria aplicou, em média, um reajuste de 10% nos ovos de Páscoa, índice bem acima da inflação dos últimos 12 meses. Nesse mato sem coelho, a saída pode ser caçar a barra de chocolate. Esta aqui, com 150 gramas, custa menos de R$ 5,00. Na comparação com o ovo mais caro da marca, a variação do preço cobrado pelo mesmo chocolate pode passar de 1.000%. Quem tiver paciência para comprar na véspera, pode ganhar um presentão do coelhinho, que não vai querer encalhar os últimos ovos nas prateleiras. Com certeza, aí é sempre mais em conta. É sempre o melhor. Chocolate é sempre bom, né? O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região, às 15h para uma, no Manchetes Noticidade com o Fernando Matos. Amanhã, a gente se vê às 7h20 da noite, no Acesso, com dicas de lazer e cultura para você da nossa região. Eu te espero. Tchau. Tchau.